Hora da notícia! Rolou um super evento com a participação de Demethe Ozdemir e Egin Akurek, que participaram da premiação Joy Awards, que é a principal competição do Oriente Médio, que homenageia artistas e celebridades árabes. O evento foi realizado em Riad, capital da Arábia Saudita. E como sempre, eu vou trazer para vocês nesse vídeo todos os detalhes, então fica ligadinho para não perder nada, entender um pouquinho mais sobre esse evento, tem uma matéria falando e também tem fotos e vídeos, então é imperdível. Aqui você vai ficar por dentro de cada um dos detalhes, então não perde. Mas antes, eu só peço para você ir rapidão e deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro de cada detalhe desse grande evento. Vamos começar com a matéria que saiu no Fashion Soap. Demetrios Demir, Yeguin Akurek como Superstar no Joy Awards. Matéria do dia de hoje, a última atualização está ali, 21 de janeiro de 2023, por Roberto Barone, Demetrios Demir e Yeguin Akurek apareceram na cerimônia do Joy Awards 2023 como duas superestrelas. As filmagens de Meu Nome é Farah começaram em janeiro de 2023. Embora a série de TV esteja em produção, as expectativas para esse projeto devem ser muito altas. Com efeito, o novo casal de protagonistas formados por Demetrios Demir e Yeguin Akurek apresentou-se na cerimônia, como eu falei, né, do Joy Awards de 2023. Claro que os dois atores certamente dispensaram a apresentação. E agora são famosos graças às suas excelentes atuações anteriores. No entanto, é bastante impressionante ver Demetrios Demir e Yeguin como casal representativo da série Meu Nome é Farah, pois é um projeto em produção. Isso deve mostrar o quão famosos e amados Demetrios Demir e Yeguin Akurek são na Turquia e no Oriente Médio. Portanto, convido você a acompanhar os desenvolvimentos de Meu Nome é Farah. Com certeza será uma série para assistir, quando o primeiro episódio for ao ar em 2023. Por outro lado, Demetrios Demir já é garantida e surpreende em cada uma de suas séries. A matéria termina falando sobre a premiação que eu falei no início do vídeo, né, o que são os prêmios aqui já traduzindo da alegria, né. É uma competição, como eu falei, que acontece no Oriente Médio, na Arábia Saudita, com o intuito de homenagear artistas e celebridades árabes. E Demetrios Demir com seu parceiro, Yeguin Akurek, estavam muito elegantes e teve vários momentos marcantes. Muitas celebridades presentes, mas uma que chamou bastante atenção foi Mel Gibson, porque ele estava na fileira da frente de Demetrios Demir e rolou essa foto. Mas tem vídeo também que viralizou, é claro, na internet. Dá uma olhada. Aqui vemos uma foto publicada por Yeguin Akurek, da roupa que ele usaria no evento. E olha quem deu aquela curtida e, claro, que chamou a atenção. A atriz turc e sua parceira, Demet Osdemir. Mas vamos seguir em frente, porque tem muito vídeo pra vocês verem. Da chegada da Demet no evento, que estava deslumbrante, ela e Yeguin Akurek, já mostraram que vão ser um casal com muita elegância. Ela parecia uma princesa e ele um príncipe, tá? Lindíssimo. Então, vou mostrar pra vocês todos esses vídeos que eu separei e mais algumas fotos. Dá uma olhada. Dê uma olhada. Dá uma olhada. Dê uma olhada. E aí We love you so much E aí 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 Tchau. Tchau. Então é isso pessoal, algumas informações desse grande evento, vídeos e fotos para você ficar super mega bem informado. Continuem ligados porque eu volto com atualizações. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui.